Ontem nós mostramos aqui no Balanço Geral o caso da joalheria do Shopping Flamboyant, ali no Jardim Goiás, que foi furtada. Um casal foi preso suspeito do crime? Camila, muito boa tarde pra você. O que que já se sabe sobre esse crime e a prisão dos dois? Pois é, Olores, eles foram presos ali ao redor de Brasília, em Santo Antônio de Goiás. E o Altair Gonçalves, que é o delegado que está responsável por essas investigações, vai dar mais detalhes. Ontem a gente falou bastante sobre esse assunto, né, desse furto que aconteceu na madrugada de domingo dentro desse shopping. Três milhões de reais é a prospecção que estão fazendo, né, das joias levadas dessa empresa. Muito obrigada pela sua participação. Quem são essas pessoas presas? Boa tarde pra você. Isso. Essas duas pessoas presas, elas são um casal, né, da região do entorno de Brasília, e que moram, já moraram na região de Santo Antônio de Descobertos e também, eventualmente, em Brasília. E aí, quem executou foi o homem. Essa mulher, qual que é a participação dela ali? Isso. Os dois são suspeitos de atuar na orquestração, né, na construção dos instrumentos necessários para que esse crime possa ser, pode ser consumado. Agora, o que aconteceu? Vamos relembrar um pouco do modus operandi desses criminosos. Ele entrou sozinho, a gente consegue ver algumas imagens, ele furou, fez um buraco no teto, mas ele também passou a noite ali dentro daquele shopping. Como é que foi todo esse caminho, a cronologia dele ali dentro? A dinâmica desse crime ocorre da seguinte forma, né, um indivíduo, ele entra, ainda quando o shopping está aberto, né, ele procura um local para se esconder. Durante o período ali que o shopping está fechado, aproveitando-se que a vigilância, a segurança está um pouco reduzida, ele acaba fazendo essa perfuração no teto da joelheria e com isso ele consegue o acesso e subtrai esses objetos, joias e outros objetos de valor. Depois que ele conseguiu furtar esses objetos, ele ainda permanece dentro ali do shopping, até que o shopping abre, né, a gente lembra que o horário de funcionamento do dia de domingo dos shoppings, pelo menos a maioria, é diferente dos dias habituais. Então, ele abriu depois das duas horas da tarde. Então, ele ficou no shopping amanhã todo ali, aguardando a movimentação voltar para ele conseguir sair. Isso, pode ter alguma diferença de um crime para o outro, mas nesse especificamente, ele aguarda nem a abertura do shopping, mas o retorno da movimentação do shopping que pode ocorrer antes da abertura. Mas uma pouca movimentação que já haja no shopping é suficiente para que ele possa se disfarçar e sair do shopping sem que ele seja anotado. Oi, Aloares, uma pergunta? Seguinte, esse rapaz teve alguma informação privilegiada sobre alarme, sobre câmera, sobre o sistema de segurança da loja ou não? Delegado, ontem a gente falou sobre a questão do sistema de segurança e alarme da loja, né, que teria não disparado. O senhor acredita que ele teve ajuda ou participação até de algum funcionário do shopping, algum funcionário da própria empresa, da própria joalheria? Então, a princípio, a gente não tem nenhum elemento que indique alguma suspeita nesse sentido. Mas, como é uma investigação ainda muito incipiente, a gente não descarta nenhuma hipótese, mas todos os elementos que nós temos no momento não indicam participação de nenhum funcionário, quer seja do shopping ou quer seja da própria loja. Vocês conseguiram recuperar alguns objetos, né? Já se sabe o valor total, furtado, quanto que vocês conseguiram recuperar? Se eles passaram algumas dessas joias, já venderam para outras pessoas? Isso. No momento da prisão deles, eles não quiseram fornecer qualquer tipo de informação, né, optaram por ficar em silêncio. Foram recuperados objetos vinculados a esse furto, esses objetos vão passar por perícia para vincular realmente se são provenientes dessa joalheria ou não, até porque foram achados vários outros objetos semelhantes a joias. Então, eles vão passar por perícia para que seja feita a devida vinculação. Agora, delegado, ele tem um público para passar essas joias, né? Pode ser até outro dono, outro empresário também que trabalhe com isso. Essas pessoas também podem responder, inclusive, por essa receptação? A investigação continua nesse sentido? Com certeza. A investigação continua para identificar tanto os demais envolvidos nesse fato específico, nesse furto, quanto possíveis receptadores, pessoas que adquirem esses objetos para que possam revender ou desmanchar ou adotar qualquer outra finalidade lícita. Agora, eles também são investigados até pela prática de outros crimes, considerando que vocês encontraram até outros objetos com ele, que pode não ser proveniente desse furto que aconteceu no último domingo. Eles são uma quadrilha especializada? Fazem parte de uma quadrilha especializada? Outras pessoas também envolvidas na prática do crime também podem ser investigadas? Exatamente. A gente trabalha com essa hipótese e isso tudo vai ser esclarecido ainda no decorrer da investigação. Mas tudo indica que sim, pelo grau de especialização, pelo nível de informação, pela forma de atuação muito astuciosa. Então, não é um grupo amador. Eles entendem a rotina do shopping, entendem como funciona, porque eles fazem esse estudo. Então, o nível de especialização desse tipo indica, sim, que é um grupo mais especializado, que tem mais acesso a informações e que, por isso, posso praticar não só isso, como outros crimes. Quais crimes que essas duas pessoas presas até agora podem responder? Isso. Elas foram autuadas por furto qualificado e associação criminosa. Agradeço muito pela sua participação, pelas suas informações. Ontem, Olórias, a gente ficou questionando do porquê da demora do registro do boletim de ocorrência. E a gente recebeu a informação de que, como o shopping abre depois das duas horas da tarde, o crime aconteceu na madrugada. Só depois que os funcionários dessa loja chegaram que eles se deram conta, por isso que houve esse lapso de tempo aí, entre o momento do furto e o registro da ocorrência. Eu volto com você. Obrigado, Camila. Aí fica, gente, mais um caso que, de duas, uma, né? Ou os bandidos tiveram informação privilegiadas de alarme, de sistema de segurança da loja, ou então eles estudaram a loja há muito tempo, né? Pra saber como é que funcionava tudo ali. De todo caso, uma loja, né? Eles entraram numa loja vizinha, né? Tem, inclusive, nas imagens aí, tem, inclusive, um momento que entraram numa loja vizinha à joalheria. É isso? Põe a imagem pra gente, por favor. Olha aí, ó. Eles entraram, essa aí tem parte da área de alimentação. Olha lá, ó. Aí o momento que atravessa aí a parte externa já entrando ali, aí o momento é saindo, né? É saindo, aí saindo do shopping aí, já com a mochila nas costas, onde ele tá saindo ali, ó. Então, essa aí, depois se perde pra separar as imagens, Yuri, tá? Depois se perde pra separar as imagens. Aí está o rapaz, esse aí, ó, que foi preso nessa ocorrência. Obrigado, viu, Camila? Obrigado aí pelas informações. Porque como é que o camarada vai lá pra furtar uma loja sem saber como é que era o alarme, como é que era tudo isso aí? Ou seja, como é que funcionava isso? Então, ele tinha, ou pelo menos, muito estudo sobre a loja, ou então, na verdade, tinha ali conivência ou talvez informação privilegiada de alguém.